A gente bota em uma moda avião, né? Pode ser. Eu também tô com um computador aqui, quer qualquer coisa, a gente salve, salve. E aí? Beleza? Tem uma galera? Deixa eu mandar o link lá pra... Tem uma turma falando assim. Ó! Quero a continuação! O vídeo? É, quase botei agora, mas aí vou botar amanhã de manhã. Salve, galera! Alguém aí ao vivo? Deixa eu disparar aqui o... Salve, galera! Isso é o quê? O WhatsApp entrando? É, depois eu já tirei o som. Marcos, beleza? Marcelo, né? Tânia Caldas! Tânia Caldas! La garantia, sois de outro. Você vai fazer o quê? Você tem o som? Cara, eu deixo um brefim. Mas já me perdi aqui. Mas a ideia é o seguinte, a galera do... Vai ter uma galera boa aí do... Salve, salve, Alexandre, Calisto... Alexandre, Calisto. Vai ter uma galera... Ó, de Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Não conhece a sua música, não. Você era playbazino. Eu era playbazino, Leblanc. Isso é música sexta-feira, rapaz. Minha mãe... Olha, é água, hein? É água, hein? A cachaça está escondida. Olha, exatamente. São as autoridades. Deixa eu te falar, galera. Deixa eu te ligar isso aqui, que é o som. Como tem isso aqui, galera? Vamos ligar o ar aqui. A ideia, cara... O pessoal do grupo já tem uma galera boa aí. Boa noite, Natal. Rio Grande do Norte. Boa noite, boa noite, pessoal. Guto Pereira. Guto. Então, ó... Boa parte da galera aí... É do grupo. Eu comentei com o Landau que vocês adoram aí. Maringá, Paraná, show de bola. Que vocês adoram. O áudio está bom, gente? Vocês estão escutando aí na boa? Como começar na carreira de fotógrafo e gastronomia? Pô, cara. Se você souber, essa resposta é a minha vez. Eu liguei esse ar aqui que a gente está com calor. Ficou ruim o som ou está ok? Som 100%. Minas Gerais. Minas Gerais. Se você é de bola. Quer começar a conversar a respeito da pergunta do moço? É uma boa. Até porque o Márcio está aí do lado. O áudio está top. O áudio está top. Beleza. E isso foi uma coisa que eu achei muito legal até lá no grupo. São quase 600 pessoas. Tranquilo o áudio, beleza. Quase 600 pessoas lá no grupo, não dá uma. E todos te adoram muito. Seguem o teu trabalho e tal. Sério mesmo. Obrigado. Obrigado. Eles estão aí para provar. E todos, eu vejo assim, não todos, mas todos têm uma leve queda pela fotografia de alimentos. Até naquela live que eu fiz na semana passada, eu falei isso com uma iluminação. E quem me perguntou a dúvida foi um cara que admirava a fotografia de alimentos. Então, quero esse caminho. Muita galera está chegando, são já quase 30 pessoas aí. Como é que você era foto jornalista? Não, na verdade, eu comecei em jornal, mas eu era ruim. Sabe? Tinha um maluco que trabalhava comigo em jornal com o Vinêncio. Ele ficava, lembra daquelas, não sei se você pegou o Nikon F2, era um tanque. O cara ficava, quando eu não tinha falta, o cara ficava botando e tirando fio, botando e tirando fio. Rá! Era o que eu tinha que fazer no botão. Tipo assim, deu merda, ele tem que trocar o... E eu ficava assim, cara, mano, eu tô com uma caceta, né, cara? Ah, black bloc na rua, porrada comendo. E assim, cara, eu era aquele cara, eu nunca mais vou me esquecer, o primeiro cadáver, eu tô com a fotografia, aliás, eu acho que foi o primeiro e o último. Eu tinha 18 anos, 19, 18 anos, no jornal O Dia, e teve um assalto num ônibus na Tijuca, tinha um maluco lá que estourou a cabeça do moleque. E aí ele ficou no chão da roleta, assim, grudado com a roleta. E eu tinha uma Olympus OM1, tudo nervoso, né, cara, tremendo. Aí o cara, assim, aquele corpo ali, cara, com aquele sangue jorrando, eu, 18 anos, a câmera tremendo, eu falei, caceta, como é que eu vou fazer o foco nesse troço? Meti uma 28, foda-se, né? Renato, pelo amor de Deus, juro pelas minhas filhas, eu não pensei, eu tava tão nervoso que o cadáver tava aqui, cara. Eu fiz assim, ó, meti um pé aqui, meti um pé outro, a 28 aqui, cara. Pegou com os teus dois pés. Peguei a porra toda, cara, aquele cadáver, assim, e cheguei na redação, tô no esporro do chefe da fotografia. Ah, você não sabe que a linha editorial mudou. Não é mais isso. Não é mais isso. Meia hora depois do esporro, chega o diretor de redação, tipo assim, pô, o dia tá parado, não tem o que fazer, não tá pintando nada. Aí a foto vem, tipo assim, tá ampliada, você fala, qual é isso? Aí virou capa, entendeu? Os teus dois pés, né? É, cara, assim, uma coisa sinistra. Então, assim, eu não era bom fotojornalista, porque eu não era rápido. E aí quando eu fui convidado, e eu gostava de fazer show, porque show, quer dizer, eu não tinha aquela pressão, né, pô, tem que pegar o, sei lá, o vocalista. Não, sei lá, tem algumas coisas importantes e algumas cerimônias, alguns rituais, que você não pode perder. Show não tem muito isso mesmo, só se o cara fizer a declaração, mas não tem áudio. Eu gostava de fazer show, porque eu tava ali fazendo o que eu queria. Aí rolou o convite pra Casa Jardim. Ali eu me achei, porque eu ficava ali penteando o tapete, fotografando 6x7, tinha tempo de botar a luz, botar o rebatedor, fazer o caramba. Então, dali pra comida foi um pulo, mas eu seria um péssimo quanto jornalista. E assim, em retrato eu gostava de fazer, mas, cara, eu não sei nem se eu conto essas paradas, porque vai queimar o filme do sujeito, mas ele tá morto. Então, mas que eu fui fotografar, cara, o Renato Russo, a Legião Urbana, o Cazuza tinha morrido, teve um show aqui no Jockey, maneiríssimo. E aí, eu era um Foca. Me botaram pra fotografar a Legião Urbana lá, num hotel em Copacabana, num caderno de cultura. E aí, eu pedi pro Renato Russo dar um sorriso, o cara me deu esporco, sei lá, sabe dessas porco, sorrir com o de burguês. Então, assim, cara, jornal não foi uma coisa que eu me criei, entendeu? Olha, tem gente que tava... Fotografar presunto fatiado é melhor, nada, pô, muito melhor, cara. Você sabe, só cortando aí, você sabe que no dia que o Renato Russo morreu, eu recebi uma ligação de uma fotógrafa, de uma repórter enlouquecida, era umas seis horas da tarde, a matéria já tava fechando e tal. E ela passou uma hora comigo, o que que você achava do Renato Russo, o que que você não sei o que... Por que pra você? Você tinha uma relação com ela? Eu não entendi nada, né? E eu horas falando com a mulher, não sei o que, e ela, e como é que foi tocar com o Renato Russo? Aí eu falei, cara, você já sacou ela, né? Eu falei, nunca toquei com o Renato Russo. Mas isso era ao vivo, não? Era, era o telefone, não tinha celular, não era rádio. É, era, não. Aí eu falei, nunca toquei com o Renato Russo, sei lá. Como não, porra, você era um baixista? Eu falei, porra, você tá me confundindo com o Renato Rocha, que era baixista dele? Aquele primeiro! Primeirão, caraca! Ela falou, sim, não é você? Eu falei, não, cara. Ela falou, porra, cara, eu não te contei a história do Tim Maio, eu contei, não. Porra! Pô, gente, vocês querem saber de patos com o bicho? A primeira gente falando bobagem. Meu irmão, eu fotografei o Medina sequestrado. Tipo assim, no dia, ninguém mais queria fazer aquela porra, daquela, daquela, aquele troço ali na porta do Medina, porque não acontecia nada, os caras estavam jogando um buraco. Aí falaram assim, ah, manda esse foca ali. Aí eu fui. Só que no dia que eu fui, soltaram o Medina. Tinha aquela jornalista, o sequestrador, deu um pássaro preto, uma confusão, não sei se você lembra disso. O Gavião. Não é? Isso. E aí eu fiz amizade com o cara do Estadão, que era de Niterói, hoje virou cineasta. Ele falou assim, porra, gostei de você. Aí me ligou. Quer fotografar o Tim Maia? Falei, pô, lógico que eu quero. Só que ele não me contou que o Tim Maia tinha metido a porrada, o Luiz Bittempo, o calcão, meteu a porrada do cara. E eu não tô sabendo de nada. Aí era assim, Tim Maia e o Mir Shediak, aquele cara do violão. Irmão, chegamos lá, cara. O Tim Maia falou assim, ah, vamos cheirar um negócio aí. Eu falei, irmão, eu não sou dessas palavras não, uma bota aí que eu fotografo. Aí ele não fez nada, só acendeu um baseado, que eu também não sou maconheiro. E ficou lá, na flauta transversa, o Tim Maia, eu não sabia que ele tocava, e o Shediak no violão. E o Tim Maia cantando, cara, e tocando flauta. E só nós três cheguei na redação cheio de foto maneira, cheio de LP, autografado. Os caras esperando que eu chegasse enfaixado, ferrado. Cara, foi incrível. Vamos responder o moço, que eu me perdi. É porque, só pra dizer, isso tudo foi só pra dizer que eu era lergo pra jornal. Entendeu? Não era um cara rápido. É, Renato, respondendo ao menino, hoje, pra você começar qualquer área da fotografia, eu dou uma titudiada em responder. Não é que eu queira ser pessimista. Mas, por exemplo, quando eu era garoto, eu queria começar, você tinha revista, né? É, só tinha revista. Você batia, você fazia lá, na época, respondendo, como é o nome dele? Marcio. Respondendo ao Marcio, eu tinha uma namorada que tinha alguma malandragem na cozinha, sabe? Então, ela tinha feito um sorvete de mentira, pegou lá a gordeira hidrogenada, tinha feito um sorvete, um pão de queijo e uma outra história. E aí, cara, eu fiz um pequeno portfólio e comecei a... Eu já estava em revista de arquitetura, eu comecei a mostrar pra comerciante isso, aquilo, até que um dia eu bati na porta da Gula. Revista Gula? Na revista Gula. Uma porrada de fotos de arquitetura, capa de revista, o caramba. E só essas fotos que a minha ex-namorada tinha produzido comigo. E, cara, eu acho até, olhando hoje, eu acho até que não era ruim. Mas, assim, não tinha nada de mais. Depois eu descobri que o Dias Lopes, que era o dono da revista, tinha contratado... Ele falou assim, pô, gostei da sua luz. Pô, vai inaugurar um restaurante lá no Rio, você vai trabalhar com a fulana de tal, vamos fazer um teste. Depois eu descobri que ele tinha dado uma oportunidade pra um outro fotógrafo lá de São Paulo, que era especialista em cachorro e mulher pelada. O cara chegou lá com um monte de fotos de mulher nua e de cachorro, porque ele fazia embalagem de ração. O cara falou assim, gostei da tua luz. Mas, assim, então, esses caras, eu acho que não existe mais. Um anjo guardião que vai te dar trabalho. Então, eu acho que hoje, se eu estivesse começando, primeiro, eu ia tentar alguém, sei lá, o chefe de cozinha, que não fosse famoso, pra gente brincar, né? Tem uma vantagem, que o digital não tinha o custo do crônio 6x7, do polaróide, dessas coisas todas. Ia pesquisar no fotógrafo, eu acho que um curso é sempre interessante, você fazer todos os cursos possíveis e mais dinâmicas. Eu ia catar um chefe... Mesmo que não seja de gastronomia. Eu acho que, pra você fazer gastronomia, eu acho que é bacana você fazer cursos que remetam à luz e à prática de estúdio. Entendeu? Ok. O Renato, a gente tava conversando mais cedo, vai ter um curso agora, em julho, com uma fotógrafa bacanuda, aqui do Rio, de retrato. Não, não é. E eu vou fazer, amarra não. Entendeu? Porque eu acho que eu tenho bons retratos, mas eu não tenho bons retratos de meninas. Sabe? Porque dá mais problema. Elas não dão mais problema, elas implicam mais com textura. E eu fui treinado pra revelar textura. Então eu quero ver o que a Nana tem pra dizer a respeito disso. Então eu acho que em curso, que tenha... Gostei da sua luz, é a história que você tava contando. Ah, gostei da sua luz. Eu tô vendo aqui também. É, então assim, eu acho, cara, cursos, até curso de, sei lá, fotografia de joia, eu acho que é bacana pra quem for fazer comida. Porque o raciocínio, isso é uma coisa... Aliás, fazendo parênteses, eu acho que a gente pode também avisar que você entrou hoje lá no meu canal. Hoje não, eu entrei há muito tempo. Não, e hoje de manhã... Ah, sim, o teu... É, a gente fez... A gente fez uma conversa aqui e, cara, deu mais de duas horas. Na edição deu uma hora e eu não consegui cortar. Então eu tô fazendo cinco episódios de mais ou menos 20 minutos todos os dias. Hoje entrou o primeiro, amanhã de manhã entra o segundo. E, ó, dia 24 vai ter outra live, o link tá aí em cima, tá aqui na descrição aqui, quem quiser... Rubens Guidini! Ah, mulher, a gente boa. O Rubens Guidini, a gente podia fazer um workshop sobre fotografia de cadastro. É, 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 é... Brincadeira, brincadeira. Mas, não sei se eu respondia, eu acho que eu tentaria uma parceria primeiro com o chefe. E, cara... Hoje tá mais difícil ser um fotógrafo de gastronomia? Um bom fotógrafo de gastronomia? Eu acho que hoje... não sei se a palavra é difícil, eu acho que tá diferente. Tipo assim, você tem 45, 44, 47, eu tenho 50. É... cara, eu acho que pra esses meninos hoje, que tem 20, 25, 30 anos, eles se relacionam com as paradas de forma diferente da gente. Sim. Então, acho que pra eles, não é que vai estar mais difícil ou mais fácil. Eles estão... Eles são nativos de umas paradas que nós não somos, né? Agora, acho que antigamente, era mais... Achar a porta e a porta se abrir era mais difícil. Hoje tem várias... Hoje tem muita possibilidade, mas as portas nem sempre são qualificadas. Sabe? Tipo assim, cara, eu vou entrar... Porque antigamente tinha uma cartilha. Não tinha? Tipo assim, você colava com o fotógrafo. Você quer fazer publicidade? Cara, você cola com o fotógrafo, vira assistente, tá tudo certo. Você quer seguir um caminho mais ligado à arquitetura, homônica? Cara, vai ser... Entra numa revista. Hoje, não sei. Realmente, o meu assistente... Um assistente... Ah, o Euter. Você conhece o Euter? O Euter me mandou um link ontem, que eu não vou revelar o nome da marca, mas uma conhecida fabricante de chocolate, tá atrás de fotógrafos. E assim, os caras mandarem as fotos e eles publicam crédito. É, é. Pô, animão, dá vontade de falar o quê? Pra essa pessoa. Eu coloquei até no grupo lá, eu coloquei uma... uma central de... Aqui a gente pode falar, minha, porque é fechado, só tem 600, né? É, é. É, é. Eu coloquei lá no grupo até que falei, pô, chamaram pra... A gente não tem dinheiro, é uma reunião de agências de alguma coisa, que eu não vou falar, mas obviamente tem dinheiro. E eu falei, a gente não tem dinheiro pra pagar as fotos do Instagram, mas a gente dá a divulgação. Não é aplicar, né? Isso é... É lei, você dá crédito, você dá nada mais, né? Do que se espera. Eu acho o seguinte, ontem, antes de ontem, eu vi no Instagram uma agência de fotos de esporte. Acho que ele... A gente tava falando sobre isso. A maratona. É, a gente tava falando sobre exatamente isso aí. Aí eu não entendi muito bem aquilo, tipo assim, o cara vai te dar um tapinha nas costas, vai procurando fotógrafos pra se inscreverem. É, cara, eu vi isso aí. Então as pessoas, as pessoas perdendo a noção, cara. A bizarrice tá absurda. Mas não sei, cara, assim, agora mais cedo um aluno meu que já virou um fotógrafo bacanudo e tal, ele marcou uma reunião numa agência uau, uau, uau de São Paulo. Tipo assim, cara, se você tivesse me dito isso, eu falaria pra você, porque agora ele tá com um cagaço. Aham. Falei, cara... Gente, cagaço de fazer o... Um cagaço, porque os caras falaram, ah, vem aqui, pra uma reunião. Só que, cara, ele vai numa agência de publicidade, que eu não vou revelar o nome, mas super famosa, mas ele não tem muita... Ele tem boas fotos, mas ele tem muita foto que ele fez, sei lá, com o aplicativo de comida, ele não tem uma embalagem, uma propaganda pra mostrar. E aí eu falei pra ele, de repente eu tô errado. Falei, cara, eu tenho um cagaço de você se queimar, porque agência de publicidade grande, você não tem uma segunda chance. Se você não acertar de prima, um abraço. mas ele fala, ah, eu tô me lixando. Então vai, porra. Então por que que perguntou a caceta? Você acha também que hoje, da mesma forma que tá... que tá não qualificado, que essas portas que você pode entrar também... Porque uma coisa que me chamou a atenção foi um estudo, assim, quase compulsivo da galera, quando eu fui treinado para mostrar as texturas. Eu tenho aqui o bate-papo, peraí. É, ele tá citando o que a gente falou. É, exato. É, eu tô só botando o link aqui. Telegram é a parada do Moro, né? É, Telegram é esse grupo. O grupo tá sendo mó barato, cara. A gente tá conseguindo montar um grupo de estudo e tal, tá bem legal. A gente não é ministro, então tá tudo certo. É, não tem nada nada contra. E aí foi muito engraçado porque eu senti que as pessoas estavam estudando a luz mas chegava num determinado momento em que eu perguntava por que isso tá acontecendo? E as pessoas não sabiam por que que tava acontecendo. Naquela live que você viu ali logo no início e tal, não sei o quê, eu tava mostrando uma luz que era exatamente pra revelar a textura, o posicionamento de luz, só pra você revelar a textura com brilhos e tal. E eu ali falei, pô, isso eu aprendi briscas eras lá atrás. E hoje é comum você conversar com as pessoas e sentir que não tá tão bem o ensino não foi tão bem, as bases não estão tão boas assim. Nesse dia, no meu último workshop aqui no Rio, veio o nosso amigo que engenheiro, anda de Harley. Juan? Juan. Juan, tá aí, tá vendo a gente aí. Fala, Juan, beleza? O Juan, tinha dois alunos seus, acho que tinha o Juan, acho que tinha o Edir, Edir foi teu aluno? Pode ser. E aí eu não sei o que que eu falei, cara. Fala sobre luz espiritual, não é que eu acho que não é isso aí. Eu não sei o que que eu falei, que eu falei assim, ah, aumenta a potência. Ih, aumenta a potência, puta merda, o Renato vai te enforcar. Eu falei, como assim, cara? É, porque não é potência? Eu falei, tá bom, a gente muda a tecnologia, não tem problema, entendeu? Porque assim, eu só tenho que revelar uma coisa, o Renato, ele conhece muito mais de fotografia do que eu. Tipo assim, tem certas coisas, tu não pode falar essas coisas, quebra o paradigma. Não, 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 eu acho legal. Tem certas coisas que eu faço, você quer ver uma coisa, cara? Você é um cara foda de Photoshop? Não. Tem certas coisas que eu faço de Photoshop que não é certo, mas se você me perguntar, eu vou falar assim, eu aprendi que falaram que eu vou fazer assim, eu faço assim e não é certo. Entendeu? Tá acontecendo muito, vê isso como uma bela trocou de lágrima. Pô, total, total, total. Então assim, essa coisa da luz especular que ele falou, é uma faca de dois bumes, né? Porque a luz especular, quando ela vem de uma forma elegante, ela é linda. Mas quando ela vem quebrada, partida, tipo assim, pô, que porra é essa? Então assim, cara, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, se você não sabe a razão de usar essa luz, por que você... Ó, o Angamarra apareceu, ó. Olha aqui, cara, agora nesse curso de São Paulo, que foi incrível, apareceu o Ale 15, bicho, de manhã. Sério? Ó, e mandou um WhatsApp pra mim agora. Cara, a gente foi fazer um drink, essas coisas eu não posso falar que quebra o paradigma, mas tem certas coisas que sempre que eu vou fazer, eu sei como é que faz. Mas, cara, você já percebeu que às vezes tem uma foto, você sabe como é que funciona, você sabe que se você juntar aqui dois mais dois, vai dar quatro, mas às vezes dá três vírgula nove ou quatro vírgula dois. Sim, sim. Então, onde é que eu errei? Sim. Aí você tem que começar de novo? Então, cara, eu tinha que fotografar um drink, entendeu? E drink é o seguinte, cara, dependendo da forma do copo, vai tranquilo, dependendo da forma, um abraço. E aí eu joguei aqui, um raise aqui, o drink estava aqui, aí eu joguei um raise aqui pra dar o contorno, joguei outro raise aqui, joguei uma colmeia daqui. Cara, começou a dar uns problemas, mas eu não podia abrir o rico ali na frente dos alunos. Eu falei, que caceta, que merda, o que eu vou fazer? Bicho, mas eu sei o seguinte, no que eu coloquei o gelinho, eu falei, cara, vamos botar um gelinho nas escamas aqui no chão, a coisa foi construída, deu uma olhadinha, aí ficou tudo meio envelopado, entendeu? E a coisa, mas assim, esses dias, um aluno perguntou, mas se vier uma foto assim, sensato, cara, se a Tramontina me ligar amanhã, Landau, aqui temos aqui um trabalho pra você fotografar nossa nova linha de panelas, uau, 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 você conhece o Marcos Viana? Marcos Viana, depende, não sei, foi do JB, Marcos Viana foi meu sócio muitos anos, ali, quando era eu, ele, Vantoen, Eric, o Marcos Meno, cara, tudo certo os trabalhos e ele, de vez em quando, manipula pra mim, quando é publicidade, porque o Marcos Viana não tem de pra caceta que eu tô achando. Cara, quando tem coisa que é fotografar praticamente um espelho, irmão, eu não penso duas vezes, eu falei, Viana, vamos fazer junto? cara, porque duas cabeças às vezes pensam melhor e o Viana, por sacar muito de Photoshop, ele tem uma cultura, você já viu agora o que a garotada tá falando aí, tem uns nomes bonitos, né? Como é o nome? Focus Stacking? Focus Stacking. Já ouviu falar nessa porra? Não é um bonito, né, cara? Eu sempre fiz Focus Stacking, mas eu não sabia que o nome era Focus Stacking. E aí, um aluno, esses dias, falou assim pra mim, não, por que você acha do Focus Stacking? Irmão, quando o cara pergunta o troço desse, tu tem que falar uma merda, entendeu? Ah, o Focus Stacking é muito importante, o Focus Stacking é fundamental. Aí eu falei assim, pra um cara perto, cara, o que é Focus Stacking? assim, o Viana, ele tem essas paradas, cara, de já saber como é que vai funcionar a parada na pós-produção. Cara, mas sabe isso? Te cortando, assim, uma coisa que eu admiro muito, eu acredito que todo fotógrafo de alimentos deve ter isso, é que você vai incorporando aquela fotografia elementos que você nem imaginava no início da foto. Eu, na minha, meu background de engenheiro é quase meio que um exército o negócio, a foto tem que ser assim, 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 assim. Eu tenho planos A, B, C, D, que são fotos completamente diferentes. Você tem planos A, B, C, D, na mesma foto ali que no final. Mas sabe o que acontece? É uma impressão minha ou... Não, cara, sabe o que eu tenho que agradecer a papai do céu? Revista, bicho. Entendi. Sabe por quê? Porque revista, você chega lá no local, antigamente, quando tinha revista, né? Você chegava no local, tipo assim, o fotojornalista tem que levar foto. Ah, ah, e, cara, o fotógrafo de revista tinha que levar foto. Entendeu? E aí, de repente, é, porque assim, tem chefes e chefes, né? E, de repente, o chefe monta aquela parada, não é um prato, é uma coisa reflexiva. Cara, você tem que se virar. Você está num restaurante, você não vai entrar numa, você não levou tenda, você não levou tenda. Não tem? Aí você se vira com o que tem, né, cara? Bota, de repente, uma plantinha aqui pra dar um primeiro plano desfocado, esconde uma paradinha. E eu acho que, pelo fato de você chegar, é, a minha, a minha mulher trabalhou no escritório, que eu não vou ficar falando muito, é, porque o Rio de Janeiro é um ovo de Codoro. E o escritório, ligado à comunicação. E o chefe dela, cara, é aquele cara, que eu gosto dele, tá? Mas é aquele cara que, ele faz um enredo, que, e aí, se cunhou um termo, tá? O fulano de tal vende cocô como o kibe. E é isso, cara, tem hora que você tem que dar um nó, né, e transformar aquela parada numa coisa, e talvez seja por isso que, de tanto eu chegar lá, no local, e ter que trabalhar, também gosto dos carismos, também, 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 também te zoado, eu não acho. Mas eu achei bonita essa caminha, também, eu não tenho que dar essa caminha. Todo virava na berinjela, e aí, o seguinte, eu já me acostumei tanto a chegar na roubada, e ter que dar um jeito, que eu acho que começa a ser natural, entendeu? Hoje você dá esse jeito com mais naturalidade, eles foram incorporados, você não saberia fotografar se não tivesse esse jeitinho, depende de qual. Eu sinto que você fica feliz ali dando esse jeito. Mas é o seguinte, cara, você quer ver no momento que eu tô mais feliz, quando eu tô dando aula, sabe por quê? Porque eu fechei, mais ou menos, um brinco, com a produtora, e assim, eu não falo pra produtora, olha, nesse curso a gente vai fazer uma salada, eu dou um, né, eu deixo espaço pra ela criar. Então, assim, tem cursos que as fotos ficam mais maneiras, e tem cursos que as fotos ficam menos maneiras, pois nesse último curso, eu gostei de tudo. Aqui na Maia diz, tô trabalhando. Tô trabalhando, no brinjado. Essa aqui, ó. Essa aqui, não. Nesse curso, ela fez uma salada que eu achei maneira, mas eu achei que faltou um vermelhinho ali dentro, entendeu? Mas, cara, é o que temos para hoje, né? Então, assim, se eu tô fazendo uma embalagem, se eu tô fazendo uma publicidade, aí, camarada, não tem jeito. Mas se eu tô fazendo, de repente, o menu board de uma casa que tem um conceito mais relax, não é uma coisa tão engessada, pra fazer uma piradinha. Não, você não tá entendendo, cara. Eu posso sair um segundo? Pode. Ó, eu vou mostrar um negócio, vou mostrar pra eles. Eu, 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 eu seguro a onda aqui. Olá, gente. Mandel, foi só pegar um, um board ali. Isso aqui, é o mendigo do mendigo, bicho. É, eu sou mestre também, pegar coisa do mendigo. Olha, guia, eu fui na, eu fui na casa de um amigo meio piradinha, cara, olha que lixo. O cara achou que eu era maluco, bicho. Para Tomás, Tomás Arthur, você tá ligando. Que esse, Tomás? Olha, guia, cara, eu não sei que porra é essa. Isso deve, não sei. Cara, isso tá um lixo. Se você botar o dedo, cai pedaço. Cara, mas assim, eu ainda não usei, mas é bonito pra caceta, né? Sim, sim. Você usa como prato? Cara, eu não sei. Posso usar de background, de coisa. Então, assim, eu acho que isso aí é super legal. Você poder ter a possibilidade de falar assim, pô, por que a gente não faz isso? Fundo de gaiola, que ele falou ali. Hã? Porque ele falou que é fundo de gaiola, gaiola. Gaiola? Isso aí que você pegou é fundo de gaiola. Entendi. Se falar potência, tem que zoar. Ah, uma paradinha ali. André Santos, uma paradinha ali, tá usando carioca, cara. Algumas, não. É, vai trabalhar, Tomás. Teta no puro. É, teta no puro, é verdade. Mas aí, vamos continuar. Bora. O que mais perguntas, hein, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem... Cara, tu sabia que o Tomás Artusi foi assim? Olha, falei nada, hein? Sabia que ele foi assistente daquele gringo lá? Sabia, sabia. Da RGG Edu? Aham, E aí, cara, tem um vídeo aqui, eu não vi ainda, mas vou olhar. Eu tenho um curso do cara de cerveja, que é o Tomás, cara. Falei, que... tem duas perguntas. Tem duas perguntas. Elton Ricardo. Pode perguntar, Elton. Mete bronca. A gente está falando aqui, o papo de fotógrafo é o... É um blog. É um cara barbudão, paulista? Com mais um cara? Hoje ele está sem barba, mas acho que... De olho claro? É, é. Tem tatuagem? Acho que sim. Acho que eu já vi esse moço no YouTube. Anda comigo. Tem duas perguntas. Você usa fotômetro, você só usa lente macro? Caraca, ela... Acho que eu vou medir com ela. Gente, sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho dois flash mitos. Não, talvez assim, você acha que o Elton deve usar fotômetro? Não, eu acho que eu deveria usar fotômetro. Mas assim, cara, eu sou filho de judeu. Eu vou pagar 400 dólares num C-Conique novo que o meu quebrou por falta de uso. Dói, não dói não? O dólar era 4 reais? Então assim, cara, esses dias eu fiz uma foto para a Seara, absolutamente sem fotômetro. Tem um moço aí na internet, que a gente não pode ficar falando o nome, que ele entra rasgando com raiva. É a fotógrafa! Por que não usa fotômetro? Cara, eu acho importante ter um flash mito. Mas você também tem 40 anos. Eu só estou de bondurismo, entendeu? Porque, cara, assim, o cliente está ali, você está jogando a conversa fora, dá uma porradinha, pô! Ih, não, não, não é 8. Como caminhada, você já sabe mais ou menos como é que não as potências. Mas eu acho que o fotômetro, sabe onde eu estou sentindo pauta aqui no fotômetro? Várias luzes. Não. Várias luzes, o Pumira está tranquilo, porque eu estou me apaixonando novamente pelo retrato. E assim, hoje eu fiz um retrato, então eu botei esse raise por cima, botei aquele snoot, botei uma panela, quando eu uso muita coisa, eu pensei, porra, não é legal, mas aí como eu não tenho, eu estou enrolando o cara, estou contando uma piadinha, pô, dou uma porradinha e vou diminuindo. Mas assim, eu acho que ele deveria comprar. Oficialmente, a resposta oficial seria? Oficialmente, eu queria dizer para você o seguinte, tem 600 pessoas nesse grupo, se alguém tiver um Seconic baratinho, eu compro, mas tem que ser baratinho, entendeu? E você usa o leitre de macro? Cara, eu sou apaixonado pela semi-limite. Macro. Macro. E assim, eu estou um pouco, até para retrato, é uma puta lente também. Mas a minha, a minha é foco manual, entendi, entendeu? E para retrato, se eu estiver com calma, com uma pessoa íntima, beleza, mas se não for, eu uso o Minolta, cara, se você tem o Minolta, cara, eu tenho o Minolta 3F, mas está quebrado. Não conserta isso, não conserta? Não mais. Nem o Seconic, não mais. Pois é. Geralmente, acho que tipo, Milano, essa galera aí, você devia ter uma galera que consertava. Hoje em dia, eu tenho o 4F e o 3F. Entendi. Eu tenho o 3F. Mas assim, esse 3F deve ter 20 anos. Sim, sim, o LCD já está todo com o dia. Não, o meu está perfeito, só não funciona. Aí eu comprei um Polaris de 90 dólares. Não, sério mesmo, eu acho, eu sinto falta de Tupo Flashmiter novamente. Ó, o André Ishi, o André Ishi, e ama, desculpa, André, tem como dar uma luz sobre o briefing que você prepara? E eu queria perguntar outra coisa também. Briefing para o fotógrafo é muito importante. como é que acontece também quando o cara chega e diz, Luandal, faz essa foto, eu sou lá. E aí você fica com o briefing ultra genérico. Então, como é que é o briefing que você dá e como é que é o briefing que você recebe? Cara, já falo, Patrício, já falo aí. O caso é o seguinte, a gente está pegando uns caras ruins de grupo. Eu ainda tenho uns designers famosos que ele vem com uma vibe de artista e falo assim, não, Andalzinho, Andalzinho. Quando bota a mão de uma de Andalzinho, eu já sei que, né, vai entrar. Aí eu falei, não, confio em você. Aí o seguinte, cara, tem cara que nem vai na foto. Bicho, não vem na foto, me dá um check em branco, né? Porra. Aí não vem na foto, aí, ah, não tive tempo de ir na foto. Aí tudo que você faz, o cara reclama, ah, não achei que fosse maneira. Ah, eu pensei em fundo branco, mas não é fundo branco forte, não é recorte. Então assim, eu acho que quando o cara não tem layout, eu tenho, não, eu acho que eu tenho que pedir pelo menos para ele, o gringo chama de mood board, né? Mas pelo menos umas referências do que o cara gosta, né, cara? Porque se o cara, outra coisa, eu peguei uma aluna aqui uma vez, peguei uma aluna no sentido de aparecer uma aluna, tá? Explica aí sobre quais tipos de alimento, tem umas perguntas de coisa. Assim, a gente ia futurar com a sorvete. Ô, ô, Renato, eu tenho uma dificuldade de fazer uma luz muito clara, sabe? Porque o meu coração está no carabato, entendeu? Então, quando eu vi, eu já tinha feito um sorvete na serra, na serra, sabe? Então, campos de Jordão, não era sorvete de búceos. Depois ela não ficou satisfeita, aí a gente mudou a paleta de cores, não sei, eu acho, eu tenho um sentimento que as pessoas acham mais difícil fazer uma foto para o escuro do que para o claro. Eu, como meu coração está ali, eu tenho dificuldade de ir para o muito claro. e mesmo quando eu vou para o claro, eu sinto que tem uma transição bem desenhada, entendeu? Entendi. O Patrick Camargo, ele está perguntando uma coisa aqui legal que eu acho que tem uma confusão aí. Cheguei agora, qual o melhor método para fotometria sem utilizar fotômetro? Você usa no teu olhômetro, não é? Cara, eu uso, tipo assim, já alguma experiência, eu dou uma disparada, vejo, não, aquela luz ali está muito forte, diminua, não, esse contra não está legal, vou aumentar, eu vou sentindo, né? É, meio que você vai pintando o quadro e vai carregando mais uma tinta e menos outra. Você usa Canon, não é? Não, eu uso Nikon, infelizmente. Por que? Você está chateado? Não, eu não estou chateado. Eu gosto da Nikon, não tem nada contra, pelo contrário, você também usa Nikon, mas eu acho que a gente está no momento de se ferrar por causa de ser Nikon, de ser Nikon, de ser Nikon. Não, porque tem o tal do Canon College, está cheio de, estão pegando um monte de bundão para dar aula e a gente não consegue entrar porque a gente é Nikon. Esses dias eu tentei burlar ali a história, entendeu? Assim, cara, porque eu conheço os fatores que batem no peito, né? Eu tenho um aluno que me contou, tem um outro cara aí que dá aula que quando chega com o carão perto dele, o cara dá cheio e diz, não, não me toque! Babaquice, porque a câmera é simplesmente um arquipato, né? A fotografia está na tua cabeça. Eu só fico assim, infelizmente, a Nikon está com uma participação menos efetiva. Pô, tem umas perguntas legais aqui, eu vou lendo, tá, gente? a gente tenta responder rápido porque tem várias aqui. Eu vou lá do final ali. Eu gostei dessa pergunta aqui dos três pontos. Então, três pontos de luz são suficientes para começar a atacar no mercado? Marcos, com certeza, porque aí você tem a luz principal, você tem uma luz meio que de rebatimento ou de enchimento e você tem o contra-luz, né? Eu acho que é o ideal. se você não tem, de repente, você usa a luz natural para contra ou a luz natural de fio, né? O André perguntaria, você usaria uma mirrorless? Entendeu? Olha, eu não tenho muito conhecimento de mirrorless. Eu já ouvi falar que elas melhoraram bastante, mas eu ainda olho e acho que a câmera de brinquedo, mas é para para quem, Ciro? Falta de uso meio. o Cristiano falou que usa fotômetro. Qual foi o primeiro trabalho importante de cada um? O meu foi o 923, eu passei 30 dias hiper nervoso. Querido, eu queria não falar de comida, né? É, do teu. É. Cara, eu fotografei, fiz uma matéria para o... Minha primeira matéria para a Gula foi a inauguração do Garcinho Rodrigues. Isso foi em 1998. Você morava no Alemão? Morava no Ardorim. Pois é. Todo domingo eu tomava. É. Com tanta programa de brinquedo. O Guto fez uma pergunta aqui. Quais os tipos de alimento você acha que demandam brilho? Quais devem ser acetinados ou foscos? Existe isso sem que você está procurando brilho? Não, cara, assim, eu acho que vai depender muito do briefing e do desejo do diretor de arte, diretor de criação. Mas como não tem diretor de arte, eu acho que é do feeling, entendeu? Porque tem comida que se estiver muito brilhosa fica com cara de gordurosa. E se não tiver brilho nenhum pode ficar sem habitat de apio. Então eu acho que eu vou seguir sentindo a questão. Por exemplo, feijão. Cara, se você colocar luz pra caceta no feijão, aconteceu isso com o livro Maria Braga no primeiro livro. A gente estava com uma diferença de briefing ainda, ela queria uma feijoada empratada, mas a gente fez com a feijoada panela de cima, porrada de ingrediente e aí não era nada daquilo. Ela curtiu, mas não era o que ela queria, mas o designer falou assim, esse feijão tá com cara de requentado. Aí ninguém já começa a falar mais coisas, né? Enfim. A Carla tem uma pergunta linda aqui. Com tanto programa de comida na TV, o mercado editorial para fotógrafos de alimentos não tá aquecido? Não tem mercado editorial. E quando ela, desculpa, a Carla, Carla, defina para mim mercado editorial. Você sabe falar o que é mercado editorial? Tem que sair dele para revistas? Não, mas não tem mais revistas. Tipo assim, atualmente tem a Prazeres da Mesa, que eu fui fotógrafo deles muitos anos, que hoje quem fotografa só é um rapaz que é filho do dono. Então assim, não tem espaço para outros caras, né? Então acabou, né? Eu gostaria muito que tivesse. E hoje a gente estava até conversando com o jornalista que veio aqui, a gente estava até pensando num projeto que eu acho que é lamentável não ter mais revistas. Mas assim, eu não sei. Você compra a revista? Eu também não compro. Mas eu não compro porque eu não tenho mais espaço. Mas eu gosto. Eu não gosto de tablet. Eu gosto do papel. Mas eu não tenho mais espaço, eu não tenho comprado mais. infelizmente, eu acho que esse mercado está diminuindo a participação. O Instagram tomou conta desse mercado? Hoje você foi no editorial para o Instagram? Para a revista digital? Cara, eu tenho uma certa emenda para o Instagram. Assim, o Instagram ele é uma ferramenta bacana para você mostrar o seu portfólio, para mostrar as suas fotos. Mas você recebeu um pedido de pesquisa no Instagram? Não. Não sei por que me mandaram um pedido de pesquisa anteontem. E eu respondia. Quais são suas críticas? Sabe o que me incomoda no Instagram? Se você publica uma foto, você tem como deixar no formato original. Às vezes, eu não sei se acontece comigo, se eu sou burro, se eu não vou saber. Às vezes, quando você vai publicar na sequência, ele não te permite. Já aconteceu isso contigo? corrigiu e deixar no formato original? É, ele tem o formato próprio, porque não é o formato que a gente... Sim, mas quando você cutuca ali naquela abinha, ele volta. Mas, às vezes, na sequência, ele não te permite. Entendeu? O Juan está falando que acho que nada se compara com a foto impressa. Infelizmente, os tempos são outros. Quando falo mercado editorial, falo dos livros. A Carla estava correndo. Ah, sim. Cara, eu acho... Ô, Carla, vou te falar uma coisa. A coisa que eu mais gosto de fazer livro. Cara, eu amo fazer livro. Mas, assim, eu acho que o livro não vai acabar. Mas, vai ser lixo, lixo, lixo. Entendeu? Tem um programa na... Não sei se é na Globo News ou se... Aquele programa aquela mulher, aquela jornalista que é mulher do Bial, que apresenta um programa de tendência, de economia, de marketing. É, uma paulista maribudinha. Eu vou lembrar o nome. Tem um... Você vai lá no Now, tem um programa sobre, acho que é Asolini, as editoras de livro de luxo. Cara, tem uma editora em Paris que só produz livro uau, 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 uau. Então, acho que esse lixo vai continuar. O Miguel faz uma pergunta aqui, mas, aí, quem pagaria o Alexander para o Landau para publicar editorial no Instagram? Eu acho que não rola. acho que ninguém... Tipo assim, eu tenho um amigo ator e, além de ser ator, ele tem um trabalho de agenciamento de marketing de campanha. Ele me contou o seguinte, que hoje, essas celebridades, e você deve saber isso muito mais do que eu, tipo assim, sei lá, a Nissan dá um carro para a Tristal para ela fazer X posts na parada. Eu não sei se amanhã ou depois, você consegue atingir um grau de notoriedade e, de repente, uma marca bacanuda vira e fala assim, cara, vamos fazer um ensaio que você vai publicar em tal lugar, em tal lugar no YouTube numa coordenação de várias mídias. De repente, mas acho que é uma coisa mais autoral. Eu estava comentando isso com eles ali, do fotógrafo poder entregar mais do que só uma fotografia. eu acho que hoje está mais multimídia, né? O Márcio voltou com outra pergunta, qual o mínimo de equipamentos que você indica para fotografar alimentos? Cara, eu acho o seguinte, uma lente macro sem, entendeu? Se você quiser botar no conjunto aí, de repente, uma 55 ou uma 60 macro, uma mente, por exemplo, eu uso pouco, mas às vezes eu quero fazer foto. No teu curso, não sei se foi no teu curso, foi no curso do Juan, a gente fez, a Norma fez uma sopa, uma parada grande, cara, se eu boto a 100 milímetros, eu vou ter que furar a laje, né? E se eu boto o background no chão, eu fico com os, as minhas luzes, né? O tripé é muito baixo, não vai me dar um desenho de luz bacana. Aí eu meto a 55. Dá a diferença? Com a 100, seria bacana? Dá, mas, cara, é o que temos para hoje, entendeu? Ah, em termos de luz, eu acho que mínimo dois pontos, se tiver um três, é maneiro. E aí você decide se vai ser compacto, se vai ser speed light, então três pontos de luz, uma 50 macro e uma 100 macro. 100 macro, eu acho que dá para... E aí, assim, o seu é o limite, né? Porque eu não me vendo como fotógrafo de alimentos ou de comida, eu me vendo como fotógrafo de alimentos. O fotógrafo de alimentos, ele pode, de repente, ter que fazer um retrato com o chefe, e aí uma 85 cai bem. Pode precisar fazer a arquitetura do restaurante, uma 24, uma 28, então, assim, eu acho que se você tem uma grande angular, uma normal, se for macro, melhor, uma 85 material, quatro lentezinhos, ah, mas uma 24,70, cara, funciona, mas como eu não faço evento, não vejo muito sentido em ter lente junto. três flechas, o Guto veio com uma pergunta boa aqui também, a onda do fast food gourmet popular parece estar bombando, veja muita foto ruim dos cardápios e publicidade desse restaurante, como você enxerga esse mercado? tem muita foto ruim. Eu não sei o que é fast food gourmet popular. Eu acho que ele juntou tudo aí, mas é aquele, hambúrguer, 50 reais, você vai numa, pode socos da vida que tenha um hambúrguerzinho melhorado. Sabe o que eu acho de verdade? E a gente já conversou sobre isso, né? Tipo assim, eu estou numa festa, a gente está numa festa, eu estou com uma dor de dente, eu não vou pedir, pô Renatão, pega aí esse, esse garfo, dá a pucada aqui porque eu estou sentindo dor. Ninguém faz isso, né? Você sem querer, está dirigindo o teu carro, atropela um cara e vai rolar um processo forte, você quer um advogado maneiro, mas fotógrafo não, cara. O nego chama qualquer bundão. Entendeu? Assim, às vezes umas marcas maneiras, conceituadas. E aí, assim, estamos vivendo num mundo de facilidade, precisa, pode falar isso, né? Mas tem uma coisa que tem um momento de mediocridade em algumas áreas. Você acha, a gente debateu isso durante muito tempo ali na, no grupo, de uma forma de você ensinar rapidamente e forçar o cara a vender imediatamente. E eu estava comentando como é que você aumenta a produção daquilo que você não sabe que você produz. Então, como é que você faz uma foto boa se você não sabe os parâmetros de fotografia ou não teve nem o tempo de... Você não acha que é uma pressão e uma angústia que essa galera mais nova vai sofrer de ser medido pela quantidade de clientes que você tem na agenda, de quanto, se você tem um Porsche na garagem, se você tem uma casa de 295 quartos. E na minha opinião, eu falei com ele, cara, eu gosto de ter fotos boas. Aquilo vai dar um Porsche ou uma casa com helicóptero ou vender 750 bilhões em dois dias e tal. é uma consequência de uma prática excelente o tempo todo. É, o caso é o seguinte, é... Estamos vivendo... Porque assim, a internet tem tudo, né, cara? Tem um cara bom pra caceta falando umas coisas maneiríssimas e tem... merda, né? Tipo assim, eu não quero citar nomes nem palavras, mas assim, você vê aí, Semana do Fotógrafo Bombado, pra mudar o título. Porra, irmão, caceta. Tipo assim, cara, estuda, pratica, ganha segurança, ganha altitude. Você não é nem... Tipo assim, cara, eu tenho carro e você dirige, mas eu não sou o Ayrton Senna. Tô dizendo que você tem que ser o Ayrton Senna pra... Mas, cara, você gosta de uma parada? Se dedica àquilo. Tem uma teoria, você já ouviu aquelas histórias das 10 mil horas? Sim, sim. Tem uma teoria que pra você fazer qualquer coisa bem, você tem que gastar 10 mil horas nessas paradas. E essas 10 mil horas, eu não sei o que que é. Não sei se são... Eles fizeram uma conta, não sei se são 5 anos. Tem um limite. Mas assim, o cara vai lá no... Vou falar Senac pra não ferir a suscetividade de ninguém. Porque o Senac é uma coisa conceituada, né? Você vai lá no Senac, se inscreve no curso básico, aí tem o módulo 2, módulo 3, você gastou um mês e meio, aí você vai na gráfica, faz um cartão, que não é nem fotógrafo, ele bota fotógrafo, que é mais maneiro. E porra, sabe, bate na porta, e assim, eu ainda tenho cliente que vai lá no baratinho, fica uma merda, depois me pede pra consertar uma cagada, me pede desconto. pô, tu faz o que, cara? Tu foi lá no Zé Mundão, ficou uma merda, e você... E aí? Mas como mudar isso? Cara, eu acho que é o mindset individual. Gostei do mindset. Mindset, sabe? É, se você... Agora ninguém me engana, mano. Tu aprende duas, três palavras, mano, assim, não, você tem que mudar, mudar o seu mindset. Porra, irmão. Mindset é a palavra. Olha aqui, dois monstros da fotografia, o Guto concordou, falou, mediocridade é o... É o lento. O mindset do Pop Stuck. Agora tem que... Porra, Landau, faz isso não. Aí eu tenho que dizer quem te ama. Acho que sim. Como notar um ano na agenda e não me engana mesmo. O cara tá querendo... A gente tá confusado, né, cara? O cara é forte pra... Não, e ainda tem uma coisa, você notou, não foi planejado, porque eu tô ficando com o teste. E o tubete grisalho aqui, ó. Eu acho que eu vou... Eu vou gravar um vídeo dirigindo um Porsche. Uma Ferrari. E aí eu faço assim, ó. Faz assim, tipo assim, o olho, o olho assim. Você acredite no seu sonho, não é não? Vem cá, posso fazer meu jabá? pode. Olha aqui, ó. Renato, Juan Gamarra, vai manso, porque tu é grande, jiu-jiteiro, Renato me fez um pedido. Uma ordem. É. E eu abri agora, pra 13 de julho agora, já separei a agenda com a Norma Lima, já mandei o template do curso. Eu posso abrir uma turma para vocês, só a família Rocha Miranda. E aí o seguinte, ele falou assim, pô, me dá um desconto assim para os meus alunos e tal. Cara, eu tenho disponibilidade para receber no máximo 10 pessoas. E o meu curso aqui no Rio, São Paulo é um pouquinho mais, o meu curso no Rio está na faixa, pode falar, dinheiro? Estava na faixa de 700 e alguma coisa, dividido, e 600 e alguma coisa à vista. 600 e 30, 650, não sei. Cara, se eu coloco no Simpla, se eu coloco no Pag Isso, Aquilo, tem um descontinho. A galera que quiser, e aí faz o quê? Deixa o e-mail aqui, você me repassa? Ah, eles podem ir lá no grupo, eles deixam o e-mail, ou manda para mim, lá no grupo, lá do Telegram. E outro, eu acho que tem um pessoal que não é do Telegram aí, a live está pública. Ah, está pública? Eu acho que está, está no meu canal no YouTube. Ah, está. Entrem lá no Telegram para vocês aproveitarem esse desconto. Eu acho que, o que vocês acham, se a gente arredondar? Era 630 ou 650 à vista, de repente eu faço para vocês, grupo, 10 pessoas, 600 reais, divididos, metade agora e metade 13 de julho. É 13 de julho, é sábado? Não sei, 13 de julho. Eu acho que é justo. Me diz aí o que vocês querem. A ideia, só para o pessoal entender o seguinte, que o grupo, como é muita gente e tal, que sempre que a gente tivesse uma possibilidade de ter contato com uma empresa, outros fotógrafos e tal, que viesse uma vantagem lá para o grupo. Então, o Landau achou a ideia interessante e tal, que é participar e formou esse desconto especial para quem está aí no grupo do Telegram. outra coisa, se fechou sábado, fechou 10 pessoas, cara, a gente pode ter uma fila de espera também. Sim, sim. Eu quero falar uma coisa, eu tenho um tesão enorme da aula. Não precisa de fotômetro na aula? Estão perguntando. Não precisa de nada. E assim, isso é uma coisa importante. Juan, me ajuda aí, cara, me, 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 fica aí do meu lado. No meu curso, você não fotografa. Isso é complicado, porque eu já perdi a aula. Ah, eu quero fotografar. Porque é o seguinte, cara, é uma mentira. Assim, se eu chamo uma foodstice, boto ali uma lasanha, aí faço uma luz, boto o reis, boto... E aí, cada um vai ali com o seu radinho, pô, 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 ele vai chegar tudo felizão contando pra vovó, pra mãe, pra namorada, E não fez porra nenhuma, porque não foi aquele desenho à luz, não foi aquele que decidiu a paleta de cores. Então, assim, eu acho que é muito mais produtivo pra vocês ficarem ali no meu cangote, tipo assim, como é que você fez isso, como é que fez aquilo? E a gente vai construindo junto. Eu acho que faz mais sentido. Tá, o Juan tá falando que vale a pena. Carla tá pedindo uma grande confiança. É, isso aqui é legal. Tem duas perguntas legais aqui. Uma do Carlos. Em época de crise, muitas pessoas querem trocar de ramo e ligar para a fotografia. Segundo as observações da gente, nos novos personagens, qual é o maior erro que eles cometem hoje em dia, começando no mercado? E o Fran tá perguntando como gerar essa confiança nos clientes ou nas pessoas como você. Ele tá numa reunião com a cara, vai começar algum trabalho. bom, o Fran, eu tô passando por um momento difícil na minha carreira. Quando eu tô falando num momento difícil, não é que eu esteja, pô, tá fodido, tá ferrado, sabe, sabe o que eu tô passando? O cara vira e fala assim, Oi, eu tenho uma fábrica de doce, quanto é a foto? Você chega ali na loja da Toyota e fala pro vendedor quanto é o carro, né? Você tem que dizer qual é o carro, qual é o motorização, e tal. E é o seguinte, o cara quer orçamento, ele não me passa layout, ele não me passa briefing, ele quer orçamento pelo WhatsApp. Ele fala o quê, cara? Aí você faz perguntas, você vira o chato. Sim, sim. Entendeu? Lá no meu canal, aliás, pode fazer jabá também, não é? Não é de bom. Ó, por favor, temos 600 pessoas aí, no grupo, pelo menos. Sim. Pô, dá uma força lá pro canal, né? Alexander Landau, chega lá, dá um joinha, coisa de, né? Dá um like, faz a sua inscrição, entra lá no Instagram. O caso é o seguinte, você passar orçamento pelo WhatsApp sem saber o que o cara quer, cara, desculpa, quanto é a foto? Mas cara, isso é um pouco do que se vê nesses malucos aí, que todos eles indicam pra você falar no WhatsApp e encantar o cliente no WhatsApp, não sei o quê, e eu sinto exatamente isso. Você vai encantar como? ou se você não sabe o quê que é a foto? Cara, desculpa, tenta dar um jeito de ver o cara, cara, cara. Sim. Porque assim, bicho, desculpa, se eu chegar no cliente, cara, cara, eu vendo, cara. Eu só não vendo, esses dias eu, pô, saí daqui, fui em Niterói, lá no bairro, na região oceânica, fiquei com a moça, não sei quantas horas, ai, teu trabalho é maravilhoso, mas eu não tenho grana. Eu falei, nem o preço, cara. Assim, só para dar um bizu, esses dias um designer famosíssimo, falou umas paradas para mim, eu falei, mas como é que você está conseguindo vender trabalho? Porque você é um cara, você não é barato. Eu falei, cara, eu pergunto para o cara, qual é a verba que ele tem, e o que eu posso fazer por isso. Eu acho que quando você pede uma sugestão do budget do cara, e se mostra interessado, eu acho que muda de parâmetro, você tem que trazer valor, não é preço, entendeu? Agora, não sei, o moço falou daquele estado, a intenção de ministrar esse curso em São Paulo, acabei de voltar a esse salário, Marcelinho. Foi agora, 8 de junho. Mas o Tomás está aí, o curso foi no estúdio, no Tomás, e sempre que possível, rola lá. Assim como o meu também, já estou me convidando lá para o Tomás, o meu rola lá no Tomás também, um estúdio maravilhoso lá em São Paulo. Ele vai mudar, cara. Lá no estúdio? É. Está pegando um estúdio de 800 metros quadrados, com ele ponto. O cara fazendo dinheiro. Landau, isso acontece nos serviços de eventos também. Boa noite, Maurício. O fome dessa caluzera está tendo dor de cabeça. É o celular, cara. Não é meu, não. Porra, Landau me fotografou para o Cinemark. Primeiro grande fotografado com quem tive contato. Edu, ela é a minha. Cara, precisava ver a foto dele, né? Já foi. Todo mundo desagradece. Tem que dizer, Fala, Edu! Tamo junto! Olha aqui, posso comentar uma história do Edu? Não do Edu. Edu, esses dias eu fui procurado por um cinema que, cara, isso foi bizarro. Eu não vou revelar o nome, porque todos vocês conhecem. A moça, muito simpática, me mandou um e-mail. Oi, tudo bem? Estou indicada pelo fulano. Eu sei que você faz o Cinemark. Precisamos de fotos para cardá. Pode me passar um orçamento? Ela não disse quantas fotos eram. Ela não disse o que era, como é que ela queria. Aí, eu chamei para mim a responsabilidade. Eu falei, escuta, posso te ligar amanhã? Aí, ela me passou o WhatsApp, aí eu mandei a mensagem, porque agora, nessa geração mais nova, é invasivo usar o telefone. Você manda um WhatsApp, pergunta se pode. E aí, eu mandei um WhatsApp, falei assim, escuta, tem tantas variáveis, né? Eu posso fazer uma foto com um milhão de cabeças de luzes, com produtora, com... Eu posso chegar lá com dois, três speedlights, você tem um chefe de cozinha? Aí, ele falou, não, o fulano vai te ligar. Aí, me ligou um cara extremamente educado. Sabe o que ele falou? Oi, tudo bem? Boa tarde e tal. É... Eu preciso de dez fotos profissionais em fundo branco. Defina foto profissional, entendeu? Entendeu? Foto profissional é o quê? Tampoco? Não. É uma câmera com mais megapixels? Megapixels. É... Não sei, cara. Então, assim, a gente tem um produto subjetivo e nós estamos conversando com pessoas que querem uma resposta objetiva. se eu sou vendedor, se eu tenho uma confecção de camiseta de malha, eu sei que eu vou comprar a malha tal, vou pagar tanto na costureira, e, né? Mas a gente não é assim, né? Como você faz suas divulgações com tantos que estão fazendo serviço no mesmo ramo? Frans, como você pensa essa galera? Cara, assim, eu já consegui atingir meia dúzia de escritórios bacanas de design que fazem trabalhos para as indústrias de alimentos, então, de vez em quando, eu vou a São Paulo, falo com essa turma e tal. Só remonta isso. Já tenho. E, assim, cara, de vez em quando, eu aciono uma indústria de alimentos, mando uns PDFs e tal, mas eu queria uma pessoa de venda. Eu acho que... Sabe por quê? Eu começo a vender. Estou sem trabalho. Aí, começo a vender. E aí, eu fiz um contato com o Renato. Mas eu tenho que chamar o Renato daqui a 15 dias. Mas aí, minha agenda fica cheia. Aí, eu paro de vender, começo a fotografar e depois esqueci de ligar para o Renato. É, isso foi uma coisa que eu comentei com eles ali também, de muita gente querendo ser manipulador, fotógrafo, vendedor, recepcionista, maquiador. Eu falei, cara, você quer cuidar da administração do teu estúdio? Contrata um administrador que saiba de administração. Para aliviar um pouco o peso também de você ser tudo e acabar sem ser o mais importante que é o fotógrafo. Não, isso é que é uma coisa. Hoje, você sente falta de uma equipe trabalhando em mídias sociais, um cara de mídias sociais? Administração ou administrador? Renato, eu... Assim, do jeito que a minha vida está, minha vida profissional, eu ainda consigo... O seguinte, na boa, isso é uma diferença que eu tenho com um aluno que eu gosto muito dele. Ele está indo no caminho bacana. Não vou revelar o nome, senão eu vou criar a casa com alguns e ele vai ficar todo... Primeiro, eu não acho que o cliente vai me contratar por causa do Instagram. Pelo menos o cliente que eu estou visando. Sabe? De repente, o cara é dono de uma hambúrgueria de bairro, é dono de uma confeitaria. Esse cara talvez contrate o cara que ele viu no Instagram. Mas o Instagram é só uma reafirmação da sua marca. Sabe? Tipo assim, ah, o cara tem um Instagram bonito, mas ele vai querer ver no seu site ou no seu portfólio quem são as marcas que você já atendeu, qual é a sua ficha pré-gressa. Então assim, eu acho que o Instagram, a rede social é importante, mas determinados nichos, ela é só mais uma questão. A Cris faz uma pergunta interessante, a gente comentou isso também. Mas essa questão de catequizar o cliente que te liga... Ela está perguntando essa coisa que não é a função do fotógrafo? Não, que não deveria ser a função do fotógrafo catequizar o cliente? Cris, não. Assim, até hoje, fotógrafo não era babá de cliente. Entendeu? Porque assim, a gente tem que pensar que cliente nós estamos falando, tá? Porque assim, quando a gente fala cliente, é uma palavra que é uma multidão gravitante em torno da mesma palavra. Aí eu não sei se cliente é substantivo, eu acho que é substantivo. Não vou entrar nessa seara. Assim, eu posso estar falando o cliente, o... Você quer ver uma coisa? Eu não sei como é que é, e aí eu não estou falando mal da nossa cidade. Mas você concorda comigo que a meritocracia em São Paulo é muito mais forte do que no Rio de Janeiro? Sim. No Rio de Janeiro tem uma coisa assim, ó, estudou comigo na PUC, tomava uma cervejinha no Pilotis. São Paulo não, cara. O cara, ele mal te conhece, mas você mostrou um trabalho com conteúdo e com respeito, ele pensa em te contratar. Então assim, uma coisa, por exemplo, cliente. O cliente, a, quem é? Agência de publicidade e escritório de design. Esse cara sabe o que ele quer. Pelo menos deveria saber. Assessoria de imprensa já é uma coisa mais complicada, porque o que tem de jornalista não entende nada de fotografia e deveria entender, porque tem na faculdade de jornalista. O que acha que entende de fotografia. Agora está surgindo um novo profissional que é o marqueteiro digital. Nesse balaio, tem um milhão de gatos, de todas as formas. Tem uns caras que sabem mais, tem outros caras que não sabem menos. O cara, dono da padaria, dono da confeitaria, dono da hambúrgueria, esse cara precisa ser catequizado, porque ele não entende. Entendeu? Cara, não precisa falar nada. tem um cliente meu que vem aqui, que já viu um amigo, está naquele projeto que eu te contei. Ele falou assim, caraca, Landau, quando você me deu o preço, eu achei caro pra caceta. Mas aí, quando eu vim aqui pro estúdio e a gente demorou de nove da manhã às nove da noite pra fazer seis fotos de carne, eu, você, nós, o assistente, eu fiquei assim, caraca, mas é isso tudo? Então, assim, eu acho, o seguinte, nesse ponto, o YouTube foi uma coisa que foi maneiro para os meus alunos, mas eu percebo que os clientes também, às vezes, o Artbuy vira pra assim, olha lá aquele vídeo tal, o cara vai lá, caraca, mas é esse preço, mas é esse trabalho todo? Porque assim, cara, não precisa falar nada, eu tenho uma amiga, amiga viajada, culta, mestrado, há muitos anos atrás, eu contei pra ela, muitos anos atrás, que eu vendi uma foto pra decoração, 100 dólares, quando a gente cobrava em dólar, lembra? Sim. E assim, eram 100 dólares, mais o custo da impressão, e a moldura era por conta dela, sabe o que ela fez? Cara, é uma pessoa que eu gosto, culta, para tudo, clique, 100 dólares, clique, 100 dólares, clique, 100 dólares, caraca, Renata, eu respirei, e assim, eu fiquei quieto, porque subiu uma raiva, cara, desculpa, não tem aquela piadinha do cara que cobrou não sei quantos mil dólares pra apertar uma porca no navio e tal, porra, mas, que dólar pra apertar um parafuso? Não, pera aí, pra apertar um parafuso custou 10 centavos de dólar, qual o parafuso? Qual o parafuso, de que forma é que custa dinheiro? Então, é isso, assim, eu acho que a pergunta dela é pertinente, tem um tipo de cliente que você vai ter que catequizar, mas é difícil, é cansativo, e o cara também se acha no direito de não ser catequizado, quase como um homem. Cara, olha só, e aí, por favor, tá, eu não estou sendo preconceituoso com português, com espanhol, seja lá o que for, mas assim, você tem uns caras extremamente bem sucedidos, não precisa nem comente a São Paulo, até aqui tem uma organização portuguesa muito forte, com os caras extremamente bem sucedidos financeiramente, portugueses, que o cara não tem cultura visual, não tem cultura de imagem, não tem cultura de marketing, então eu não posso falar que um cara desse é burro, porque ele está trilhardário, mas ele chegar e entender o que a gente faz, e por que custa aquilo, às vezes é difícil vender para um cara deles. O Bernardo Bosco, ele é dono de uma produtora famosa, criamos uma solução para esse cliente, para esses clientes que sabem sequer pedir um orçamento, criamos um breve questionário com perguntas básicas, para desenvolvermos o orçamento, a última questão é o budget. Eu acho que é uma boa solução. Tem funcionado, Bernardo? Não sei se ele está aí acompanhando. Landau, você tem muito cuidado e planejamento ao fotografar, sua foto já sai praticamente pronta em RAW, ou ainda é necessário muita pós-edição? Rodrigo, eu comecei a fotografar... Rapidinho, galera, só para avisar, o curso do Landau vai ser aqui no estúdio dele, tá? É, aqui no Rio. É lá no Criador, não. A Norma vai estar aqui também. É, a Norma Lima. É... Só uma coisa, são 10 para as 10. É, vamos fazer... Ó, quem quiser perguntar, vamos embora, porque o prédio vai fechar. Desculpa, porque o prédio fecha, e o porteiro é bravo. É... Cara, eu comecei a fotografar em película, sabe? Era Cromo 6x7. Então, Cromo, se você abrisse ou fechasse, um diafragma já mudava tudo, e às vezes você perdia foto, né? Então, assim, como eu já fui condicionado a iluminar e fotografar daquele jeito, eu já trago, sabe, o arquivo em termos de cor perto do que seria o ideal, né? Show, mais alguma, galera? Porque a gente vai ter 10 minutos aqui. O Franz comenta exatamente, um semestre apenas, com a palavra de fotografia, já se acha... um... um inferno. Assim, cara, é... Esses dias, eu entrei... Eu não entrei em discussão, porque eu não discuto, né? E o cara foi extremamente... extremamente educado comigo. O Lucas Rosa entrou lá no Instagram e falou assim, não existe foto sem Photoshop. Eu falei, opa! Não é bem assim. Porque, assim, eu e esse moço, nós somos, não sei se ele se intitula fotógrafo ou digital retoucher, a gente atua num segmento, mas nós temos religiões diferentes. O approach é diferente. Entendeu? De repente, o tipo de fotografia que ele faz não existe em Photoshop. Mas, assim, o meu sonho de... você me perguntar, cara, o que você quer fazer na vida que vai te deixar muito feliz? Cara, eu queria estar com a minha agenda repleta de livro. Entendeu? Tipo assim, os restaurantes mais bacanudos do mundo. Cara, eu quero que você assine o meu livro. Você tem liberdade criativa, o cara deixa na tua conta o que você quiser fazer e é só você ser feliz, cara. Ó, a última aqui para a gente poder fechar. O Franz perguntou aqui, Landau e Renato, como a tecnologia está interferindo em suas vendas? Ó, o Bernardo respondeu. É. Tem diminuído a troca de e-mails. Depois compartilha com você. Se curtir a data para o mercado de fora. Entendi. É, de repente, era legal você até pedir esse formulário. Manda aí, Bernardo. O que é que tem que responder? Como é que é a tecnologia? A tecnologia está interferindo nas vendas. Para mim, esse tete a tete embatido. Era legal, mano. Tipo assim, cara, os meninos hoje das agências, dos escritórios, não sei se as equipes estão diminuindo e o serviço está aumentando, não tem mais tempo para te receber, né? Tem mais pena. Eu acho. Porque assim, cara, é uma troca interessante. E é porque assim, às vezes, você descobriu lá um fotógrafo, você adorou o trabalho, mas o cara é babaca pessoalmente, a energia não é legal. Não tem isso. Tem uma luz incrível, mas o cara é um otário. Entendeu? Isso é chato. Eu, assim, o que eu, essa parte aqui da, da, do grupo, tal, eu já falei lá no grupo isso, eu há muito tempo, uns três, quatro anos atrás, eu comecei a perceber que não era necessário mais ter uma empresa ou uma instituição bancando o fotógrafo, que a própria comunidade poderia oferecer isso para ele. Então, é uma tendência que eu estou tentando alimentar uma comunidade que vai me alimentar de volta também. Então, que eu possa realizar sonhos e projetos junto da comunidade. eu fiz um formulário no Google Drive e mando para os clientes colocar umas perguntas antes de marcar a coisa. Beleza. Março, enriquecedor essa live. Obrigado, enriquecedor é ter vocês aí, cara. Obrigadão mesmo. Muito massa a live, obrigado e tal. Show de bola. Galera, uma hora e 15, a gente ficaria aqui cinco horas fora da fotografia, fácil. Fede uma pizza. Mas o prédio fecha às dez horas, desliga a luz, desliga tudo. O Zé é bravo, cara. A gente precisa ir. Só lembrando, sábado, dia 22, vai ter uma entrevista lá em Petrópolis com o Eduardo Lacava a falar sobre som. É um dos maiores consultores de som, trabalha lá para a Rede Globo e tal. Não perca, quem quer ver, a gente vai fazer um som de guerrilha e tal. E não deixem de se inscrever, dia 24 vai ter uma live onde eu mostro a teoria da engrenagem e rutilante. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar no... Engrenagem e rutilante? É bonito isso. Quem quiser entrar no grupo também, o link está aqui no vídeo. Não faço ideia. Você tem de verdade e rutilante. Valeu, galera. Valeu. Obrigadíssimo aí pela presença. Tomás está aí ainda? Quais as pessoas? Não sei. Tomás está chegando no estúdio. Agora é de patinete, irmão. Mas é dele a patinete. Não é da cidade. Meu sonho seria... Quem quiser mandar dúvida, manda lá para o grupo. Eu vou encaminhar lá para o grupo também o esquema do curso aqui com o Landau. Aproveitem que não é toda hora... Estamos juntos. Estamos juntos. Landau. Obrigadíssimo. E entra lá no canal para ver a nossa conversa. Sim, sim. Entra lá no canal para ver até um grande moral para o... Entra lá no canal do Landau. É, é, é. Entra no meu canal. Entra no canal do YouTube, Alexânia Landau, né? Pera, olha... Tem uma entrevista lá comigo e o Landau. O cara... A gente inverte aqui. O cara contou uma história enorme, cara.